Estamos aqui neste monumento romano em honra do grande fogo e da praga que aconteceram. Foi erguido aqui neste momento, neste local. Aí é para a inclinicidade. E aí, a imponência dela. Veja só aí. O leão e os anjos. 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 Minha curta, vamos despedir aqui deste fiteatro. O que está a dizer é que as cidades vão nascendo mais e menos das outras. Música Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. Pequena Ilha Terceira, nas Berlengues. Música 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 Música